Olá pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Descendo sempre a Santíssima Trindade, nós será junto. E claro, a todos que estão conosco no canal. Se ainda não se inscreveu e está passando agora aqui, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Clique no sininho para ter notificação de novidade conforme a possibilidade, críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por compartilhar o material, seja do próprio Facebook, do próprio YouTube. Muito obrigado a todos que estão conosco. Quanto mais inscritos, melhor. E claro, mais uma vez, Feliz Natal, 25 de dezembro de 2019, não querendo se alongar muito nas informações extras, 70% da bateria do celular, a lanterna acesa, 9 horas e 38 minutos da noite. Obrigado ao Ricardo pelo toque, já pensava nisso, eu vi que deu certo esse efeito, vai gastar mais bateria, mas pelo menos parece que está de dia, porque se eu depender só dessa iluminação aqui, complica. Bom, informação, falando um pouco de política, e me perdoe que esse vídeo eu já tinha que ter feito, é a questão de que os pré-candidatos a prefeitos, a prefeito, perdão, de Ribeirão Preto, um prefeito só, um cargo só, os pré-candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. Então, nós temos o Fernando Chiarelli, nós temos o Ricardo Silva, nós temos... E isso, uma pesquisa aí que está rolando, que está sendo feita, viu? O segundo foi divulgado no status do WhatsApp, coisa de uns dois meses atrás, mais ou menos. Então, é o Fernando Chiarelli, o Ricardo Silva, o atual prefeito Antônio Duarte Nogueira, o Lincoln Fernandes, e tem mais um que eu não vou lembrar, hein? Talvez o vereador Jorge Parada, mas não tenho certeza, não está confirmado. Quem mais não devia ter notado, não vou lembrar. Ah, o Gandini também, o ex-juiz, né? Gandini também candidato. Informações extra-oficiais, porém, com uma certa verdade, afirma que o candidato Fernando Chiarelli está disparado na frente dos outros. Você, de Ribeirão Preto, se fosse para votar hoje, qual desses você votaria? Lembrando que é uma... Tem muita informação aqui que é extra-oficial. Eu voto em breve, se Deus quiser, Nossa Senhora junto com mais novidades. O que você acha sobre isso? Fique na bota! Wow!